Um dia para o povo, mas se morre o pregador. Pregador, arrepentido, pobrezinho, pregador. Vem a graça de ouvido, com o meu pai, meu criador. Vem a graça de ouvido, com o meu pai, meu criador. Vem a graça de ouvido, com o meu pai, meu criador. Vem a graça de ouvido, com o meu pai, meu criador.